Olá! Olá! Meu nome é Sal Duarte e essa é mais uma leitura do inglês com o idioma. E nesse vídeo eu quero te ensinar como aprender inglês por si mesmo. Ao mesmo tempo, você não perder tempo. É isso mesmo. Nessa videoaula, eu quero te ensinar como aprender inglês sozinho, ao passo que você não perde tempo, não gasta tempo. Porque uma das coisas mais preciosas que nós temos hoje é o tempo. Está todo mundo correndo contra o tempo. 24 horas não mais é suficiente para nós fazermos todas as nossas coisas. Então, é necessário que a gente se organize bastante para a gente otimizar o tempo, para que a gente consiga fazer mais coisas. E é exatamente isso que a gente quer. Fazer mais coisas em menos tempo. Porque o número de atividades em nossas vidas aumentaram, mas o tempo continua sendo o mesmo. Nós continuamos tendo 24 horas por dia para fazer todas as nossas coisas. Em inglês, eu não preciso te explicar. É realmente importante para muitas pessoas, não para todos, mas para muitas pessoas que querem ter uma alavancagem na carreira. Ou querem ter a oportunidade de chegarem mais preparadas para fazer um intercâmbio. Ou querem fazer um intercâmbio. Ou até mesmo se você é um profissional de TI e você quer migrar. Hoje existem muitas oportunidades para quem quer migrar para fora do Brasil, em países que se fala inglês, como Canadá e Austrália, por exemplo. Para pessoas, para profissionais que sigam na área de TI. Então, o passo que você fala inglês, com certeza você vai ter a oportunidade de arrumar trabalho lá fora. Porque você geralmente precisa fazer uma prova para poder conseguir fazer essa migração, conseguir um visto de trabalho nessa área. Eu sei porque eu tenho muitos amigos que fizeram isso e conseguiram. Mas vamos lá. Como que eu posso aprender inglês sozinho ganhando tempo? Porque hoje eu não tenho tempo para ir para a escola, eu não tenho tempo de fazer uma aula em particular. Minha vida é muito corrida, mas eu preciso do inglês. Eu tenho que falar inglês por conta da minha alavancagem profissional que eu amejo, da minha empresa ou até mesmo para morar fora do Brasil. Bom, existem uma série de coisas que você pode fazer. É claro que você não vai se tornar fluente da noite para o dia, eu já expliquei isso em outros vídeos. Mas você sim consegue ter uma base estudando sozinho desde que você queira. E uma dessas coisas que você pode fazer é otimizar o seu tempo. Fazendo coisas que você faz diariamente, mas colocando o inglês naquele momento. Ou seja, por exemplo, você pode ir para o trabalho e você pode escutar músicas em inglês e pode cantar junto. Música 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 sozinho é a disciplina você vai ter que ser disciplinado muitos acabam indo para uma escola ou pagando um professor particular porque eles não têm disciplina para estudar e precisa de um parceiro para estar ali forçando, tendo aquele compromisso para poder fazer a aula disciplina é muito importante como você pode ser disciplinado você pode anotar planejar o seu dia escrever não no celular no papel mesmo que quando você escreve no papel uma meta você se compromete ainda mais então é escreva a sua meta no papel qual a sua meta do dia o que você vai estudar pode colocar minha meta do dia hoje é escutar uma música em inglês e traduzir uma das palavras que eu não entender a meta do dia hoje é escutar um podcast de inglês também vou deixar o link na descrição minha meta do dia hoje é assistir um vídeo em inglês com legenda em inglês e tentar traduzir então você pode criar várias pequenas metas né para que você consiga aos poucos e realizando pequenas pequenas evoluções no seu inglês e ao passo que você vai conquistando essas pequenas evoluções você vai tendo mais energia para continuar então por isso que é muito importante que você escreva para você visualizar e fazer assim que você se comprometeu entrou em ação com conheção aquela meta e concluiu seu cérebro automaticamente vai dizer para você uau você concluiu uma meta então você pode concluir mais metas cada vez maiores maiores e cada vez mais longe lembre-se que um atleta quando ele começou a correr na maratona uma maratona ele não começou com diversos quilômetros ele começou com um metro depois de dois metros no dia três metros até que ele correu um quilômetro até que ele correu dez quilômetros por 20 quilômetros então é assim que você tem que começar com seu inglês se você quer aprender inglês sozinho você consegue você pode agora você tem que se comprometer com você você vai ter que achar coisas que te divirtam no inglês vai colocar metas eu tenho que colocar um plano de ação para concluí-los e você pode fazer isso durante o tempo em que você estiver fazendo outras atividades está lavando a louça escuta música inglês está indo para o trabalho escuta música inglês está no chuveiro cante música inglês é vai sair para se divertir com uma cerveja tenta ir para um local onde as pessoas vão estar se divertindo bebendo uma cerveja mas falando inglês essa forma você vai economizar tempo o tempo que você gastaria fazendo é outras coisas colocando o inglês junto e assim você vai poder otimizar o seu tempo e concluir o seu objetivo que é de falar inglês bom espero que essa dica tenha sido útil para você se for por favor compartilhe com seus amigos independente se você está no youtube ou no facebook é assim nesse vídeo vai bye-bye